Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Battle Royale E no meio de toda essa confusão que nós paramos no último episódio, vamos para a próxima pedra UUH, eu sinto que eu consigo hoje Ok, ok, vamos lá Ah, mas que tono eu fui Parece que eu irei perder nesta batalha Ei, jovem, me dê uma mãozinha aqui Pode deixar, Castilhos É hora de darmos uma mãozinha à minha Flash Tribe Eu sinto muito se vocês pegaram a outra tribo Eu não tô nem aí pra vocês, né? Tipo, Horda e... Qual é o nome? Eu sou péssimo pra World of Warcraft Mas enfim, de maneira, nenhum jeito nisso Como eu já falei, nós estamos numa ultra vantagem aqui em cima deles WTF? Ele conseguiu sobreviver a isso? Tá, ele devia estar em Moro de Guarda Mas enfim, estamos muito, muito acima do nível deles Então, é, não vai ser um grande desafio esse Battle Royale Até porque nós somos... Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo Muitos e muitos anos aqui de Battle Royale Em jogos super infantis WTF? Tem um caminhão aqui Acho que isso não deveria estar acontecendo Mas enfim, vamos para a próxima pedra agora Porque tem várias e várias E eu quero terminar isso o mais rápido possível Então, eu vou acabar com você que está em frente a mim Gah, um yokai como eu perder Sinto muito, mas eu vou ter que fazer isso Ei, você ajuda Ok, pode deixar E aí, mano, Bitler Seria uma pena se eu derrotasse vocês, não é? Mas é o que vai acontecer E é hora de mostrar, então O Soul Ultimate do Lionheart Que eu acabei de perceber que eu não mostrei no episódio passado Então, senhoras e senhores Com vocês, Lionblade Holy shit, isso é tão maneiro Lembra muito o Soul Ultimate do Shoganyan Que mais em breve vamos estar pegando Assim que nós tivermos o nosso Yokai Watch no Rank A E acreditem, a missão para pegar o Shoganyan é insana Aliás, para pegar os Yokai para fazer o Shoganyan Porque do mesmo jeito como funciona no 1 Nós só precisamos invocá-lo pelo nosso Medellion Mas o que eu estou falando? Vamos continuar A nossa busca pelas outras pedras Minha nossa, quantas faltam? Acho que só mais duas, talvez Vamos simplesmente pular o diálogo Porque eu já estou de saco cheio disso Eu só quero chegar lá do outro lado do inimigo Por favor, eu não vou conseguir capturar esses Yokai Para mim de qualquer jeito Então, Butchinen é a sua vez de acabar com ele Fazendo um estrago com o Furries of... Eu estou ruim com nomes hoje Eu não estou, mas Butchinen Vocês sabem do que eu estou falando Mostra para eles A força do Flores of Furry É literalmente o mesmo nome Só com um L Antes Enfim Bom trabalho, galera Derrotamos ele mais rápido que podíamos E agora só deve restar uma pedra Para chegarmos até O nosso objetivo Eu tenho que dizer Eu odeio essa parte, mas Eu não sei se deu para perceber Pela minha pressa Que em 3 minutos de gravação Já tentando pular o objetivo inteiro Mas é assim que funciona Olha lá, cara Você me fez querer Acabar com você Como eu não sei o que eu estou traduzindo Aqui agora Eu não estou nem aí Eu vou espancar você até a morte Seu bobom Ah, essa não Desculpa Ok Tudo que temos que fazer aqui É derrotar ele de novo É... Não é nenhum desafio Não é como se fosse um boss final Nem nada É, só porque foi a última pedra restante Em breve Por outro lado Nós vamos ter que Holy shit Jibana morreu Ok Talvez isso esteja um pouco mais difícil Do que eu estou tentando Deixar parecer Mas Eventualmente Nós vamos encontrar Alguns yokais Um pouco mais complicados De derrotar E acreditem Não vai ser o líder deles Mas É... Eu não quero dar muitos spoilers Eu só quero tentar Deixar vocês preparados Para o que vai acontecer Porque atualmente O que está acontecendo É um pouco desanimador Eu sei Derrotar esses yokais De virar pedras E então chegar até o objetivo Talvez não seja A coisa mais emocionante do mundo Mas Pelo menos Acabamos com as pedras Pelo que eu saiba Não tem mais nenhuma É só irmos para lá Direto Não O sabor amargo da derrota Ah Ok E com isso Nós conseguimos Conseguimos Nós conseguimos Pegar todas as pedras Ok Vamos voltar Vamos para a base Dos bones agora Não é voltar Nós nunca viemos de lá Tudo bem Então agora Tudo que temos que fazer É ir para a base Com o general Dos bones lá O que é isso? Pera Eu posso lutar contra vocês? Ah Era outra pedra Eu não sei se eu devia Ter lutado contra ele Se eu podia ter Simplesmente ido direto Eu provavelmente podia Ah Droga Tudo bem De boa Acaba com isso Se você sobreviver Com um de HP Eu vou te respeitar muito E ainda Conseguir derrotar ele Então vamos ao Fury agora Talvez você consiga Eu não duvido nada Tambor E o outro ainda Estão com bastante vida Eu vou manter o Jibanya Eu quero muito ver Se o Jibanya Vai conseguir sobreviver Até o final Isso seria muito engraçado Só falta um Será que esse vai ser o último? Ele foi O Jibanya sobreviveu Bom trabalho Garoto Eu sei Muito obrigado Pela sua colaboração Mas eu O Jibanya É Você também ajudou Nas outras batalhas O que eu estou falando? Enfim Derrotamos o seu próximo Yokai E agora Com licença Bicho gordo Eu não quero Atrapalhar demais vocês E eu quero ver O que tem aqui Na real Nesse lado do mapa Eu sei que esse não é meu objetivo Mas tem um ícone Muito estranho Me chamando atenção aqui É Uh Ô licença São yokais Aliados do flash Não podem passar Nem sequer um passo Pra frente A frente Tá bom Opa Acho que eu vou ter que Prosseguir com a história Talvez pra poder Passar pra lá Que lá parece ser o meu objetivo Se eu não estou enganado Mas enfim Vamos para a base dos bônus E Olá Lineheart Tudo bem com você Cara Comigo tudo bem Hey O que está acontecendo? Eu não consigo passar Eu estou bloqueado Bloqueado Como se tivesse alguma Barreira poderosa aqui É Exatamente assim Como que vamos quebrar ela? Bem Eu tenho certeza Que se darmos uma olhada em volta Vamos encontrar alguma pista Você tem certeza Whisper? Ou você só está Dizendo? Bom Temos que falar com o Lineheart E Eu sou o Lineheart E eu Vejo que você chegou Até a minha base Eu defendo esta base Então se você pensar Em passar por aqui Pense de novo Hum Mas que incrível inimigo Se é uma batalha que você quer É uma batalha que você terá Venha Ok Pode deixar Lineheart Esse é um dos inimigos Que eu falei Que poderia ser um pouco complicado De derrotarmos Mas para ser sincero Eu estou um pouco confiante Com a nossa equipe Eles mostraram Que eles são fortes o bastante Para sobreviver a ele E O Lineheart Ele demora um pouco mais Para atacar Então Talvez a gente consiga sair dessa Sem nenhum arranhão Eu espero Só com os da última batalha Mega wave Vamos ver quantos danos Isso vai dar Hum Uh Ok Nada mal Cara Talvez a gente consiga realmente Derrotar ele Sem tomar um hit Sequer Isso seria muito maneiro E ele só Oh shit Ok Deixa pra lá Ele acabou de matar o Fox Kappa Mais em vingança a ele Toma isso Ok Lineheart Derrotado pelo próprio Portador do Yokai Lineheart Não é um pouco irônico Mas Hum Você me derrotou E eu achando que estava preparado Sim Agora vamos para a base Calma, calma Vocês me derrotaram Claro, mas Vocês não derrotaram a barreira da base A nossa base é protegida Por uma poderosa pedra Que fica no Sul-oeste daqui Isso parece o tipo de informação Que você não deveria ter me dado Vamos chamar isso de cortesia De cavaleiro para cavaleiro E nunca mais falar disso de novo Ok Valeu Cara, Lineheart é muito maneiro Fala sério Vem Vamos derrubar aquela barreira Pode deixar o Whisper Então agora sim Nós podemos ir para lá Ótimo Mas antes é melhor eu Curar um pouquinho Da vida do Fox Kappa Ele estava passando Apuras ali Então É Deixa comigo Para te proteger Cara Eu acho que a gente Não vai passar mais Por muitos apuros Se eu me lembro bem Nessa parte agora Não vamos ter dificuldade Alguma nas próximas batalhas Mas eu também posso estar errado Eu não sei Vamos seguir para aquele Mesmo caminho Onde os caras Estavam nos bloqueando E Let's see In game scene Parados Bem no meio do caminho Como vamos passar Por essa Para chegar no Espelho guardião O que vamos fazer? Hum Parece que é minha hora De brilhar Ah Cube Holy shit Ela vai usar Ele vai usar Na real Não é? Meu Deus Inferno O cara Como eu amo Essa habilidade Minha nossa Certamente Ele limpou o caminho Para nós É Valeu Cube É claro que vocês Podem me agradecer Mas apenas Depressa E destruam Aquele espelho Ok Agora a nossa chance Nate Vamos para o Espelho guardião Tudo bem Vamos Não é tão emocionante Assim Eu sei E aqui está o cara Que disse que Não fosse nos dar Muito trabalho Aguenta aí Aguenta aí Eu sou o Eidro Eurifant Eu não estou movendo Um pássaro aqui Tente me mover Tente me tirar daqui Impossível Estamos tão perto Do espelho Meu Deus Apenas batalhar com ele É claro que sim É isso que estamos fazendo Agora Indurifant Mas que nome Viu Sua mãe devia Estar com uma Criatividade muito boa Na hora de criar ele Bom Como eu disse Ele não ia ser um grande problema Ele tem vida Ok Mas ele não tem muita vida Não tem Aliás Ele tem mais defesa Do que vida Mas ele não tem tanta defesa Assim Comparado Sei lá Um Um Impass Um no pass Na verdade Então Já é Um yokai bem fraco Para o nosso nível Tudo bem que ele agora Sobreviveu com um de HP E meu Deus Ele sobreviveu duas vezes Com um de HP Ah Essa foi por um pouco Mas Ainda assim foi fácil Bom Agora que derrotamos ele Podemos finalmente Censar o espelho E ver o que Podemos fazer Talvez quebrar a barreira Seria ótimo Mais Hum Alguém sabe como desligar Essa coisa Eu perdi Essa parte Na explicação Se ao menos Tivéssemos Algum item melhor Preparado para Comprar online Na yokai store Whisper Não é hora De olhar no Amazon Não há tempo Para comprar online Que Barreira Desapareça What Ele Barreira desapareça Então você dá uma porrada É isso Você não tem o menor respeito Esse é um mecanismo Sofisticado De yokais Eu sou tão cansado De novatos como vocês Tomando liberdade Para fazer qualquer coisa Na hora Ah What Funcionou Ah Você só pode estar Brincando Comigo Bom trabalho Wolverine Caraca Hum E eu era Novato Whisper Oh Cube E aí Nada mal Observar vocês lutando Me fez voltar Aqui Um pouquinho mais Bem Eu acho que não Bem Para falar a verdade Mas agora É minha vez Eu irei Manter os inimigos Longe desta área Para as forças Do Bonnie Não poderem recuperar O poder da sua barreira Então É hora de invadir a base deles Holy shit Eu acho que você consegue É como se você estivesse batalhando No meu lugar Ok Pode deixar então Yes Vai ser tão maneiro Agora Nosso objetivo É ir falarmos Com Arachnos 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 Aquele cara Vilão Que Aliás O não mocinho Não vamos chamá-lo de vilão Porque Pessoas escolhem esse lado E tudo mais Eu respeito a sua decisão Você pode ser do lado Errado Se vocês quiserem Enfim Vamos salvar o jogo E continuar a nossa Aventura Ok Depois de um breve corte Que vocês nem sequer Devem ter percebido Eu pude salvar muito Da minha vida E Prepararam um lanche Para mim Porque eu estava Literalmente morrendo Mas Vocês fizeram bem Chegando até a mim O Lorde dos Bone Spirits Arachnos Ah É sério Assim Tão fácil Vamos lutar contra ele Não tem nem sequer Uma ameaça Ou coisa do tipo Ok Bom O Lorde dos Arachnos Não tem A menor estratégia Sequer Eu quero focar Esses dois carinhas Do lado Porque É mais fácil Se derrubarmos logo Esses dois Antes de Cuidarmos dele Para não ficarmos tomando dano O tempo todo Ele é o que tem mais vida Então Quando Conseguimos acabar com eles Imediatamente Vamos poder virar No Arachnos E ele não vai ter mais tanto dano Para nos dar Porque dois dos seus maiores Yocais de dano Vão ter ido embora Enquanto isso Eu quero manter a Terrocast aqui Para poder curar os nossos Yocais Mas ao mesmo tempo Eu queria poder Deixar o D-Bunion Lionheart E o Fox Kappa Em ativa Para poder Dar o máximo de dano possível E agora ele vai dar o Spire Smash Droga Ah Por favor D-Bunion O de seus Sulti Primeiro Ok Boa E talvez eu consiga Não Eu não vou conseguir né Eu vou primeiro tentar Aumentar um pouquinho O HP do D-Bunion Só para ele Ah Tancar isso Spider Smash Por favor O que que isso faz Holy shit Isso matou o Lionheart E eu achando que Nossa Que a gente estava Num bom nível Cara Ele deu muito Muito dano no Lionheart Eu espero que ele não use Sultimate o tempo todo Max volume Eleven Isso não deu Praticamente a menor vazão Mas valeu pela tentativa Terrocast Ah Fuck Cara Tudo bem Vamos usar o Sultimate Assim que Não calma É melhor Focar Nele Usar o Sultimate do Buntino Que assim eu consigo acertar Os dois de uma vez Talvez eu consiga O Farming agora Nesse próximo Sultimate Eu não tenho certeza Mas é a minha única chance É a minha chance De arriscar aqui E por favor Ok Conseguimos E o Arachnus agora Tá com muita pouca vida Deve ser o suficiente agora Só preciso Passar o Sultimate Do Ketable E conseguir a attack speed Necessária Pra não termos o menor Problema aqui Oh no O Butchner conseguiu Um crítico Holy shit Butchner Ok Eu não vou mais te tirar Da equipe Você fez um bom trabalho Voltando pra cá Na prova de repescagem Cara Ele deu um crítico Muito alto nele Ah Que vitória Impressionante Agora Pode me dizer Por que os bônus E os flashes Estão brigando Como eu disse mais cedo Deve ser por algo Muito profundo Filosófico E tudo mais Foi há centenas de anos atrás Antes dos yokais Se dividirem Em bônus e flashes O Todal E eu Estávamos dando um presente Para o Lord Enma Por parte dos yokais Nós é claro Decidimos dar danas Pois esse era o presente ideal Para um rei yokai Mas Ah Mas Todal O tolo Insistiu E Ah Ele queria as donuts Recheadas de creme Ah What the fuck Donuts Ele pediu isso Mesmo sabendo Que as donuts Recheadas Com flan São bem superiores Em qualquer jeito É sério Os flashes Os flashes E foi assim que começou Nunca teve um fim de conflito Graças a Recheio de donuts Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Que estou ouvindo isso Os donuts Também É claro Como se você precisasse entrar Em detalhes Os nades Mas os dois tipos Se eles valem a pena lutar Então não significa que eles dois são bons Você poderia ter evitado toda essa bagunça Dando ao Lord Emma Os dois donuts Bem Algumas vezes Problemas como esses Podem afetar E ficar muito presos Nessas facções Antes que você perceba Relações podem acabar se tornando Uma guerra Rainha um grande problema Restando Aham Uh Natanio E aí vovô Você está mais novo A impressão Qual é o grande problema Junte todos os yokais aqui Eu irei dizer os detalhes Ok Isso foi estranho Mas está legal Ó Ok Bônus e flashes Flashes e bônus Todos os yokais estão aqui Esses são todos os yokais Bem O que você queria dizer Natanio Eu descobri a verdadeira forma do mal Que estava orquestrando Toda esta batalha O que? Deixe-me mostrar O verdadeiro mal Desmascarado Oi Wtf 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 Para governar todos eles assim Nossa líder Líder Líder? Pera Elas estão falando É sério? Inspire-te os humanos E os yokais E comece uma guerra Que eventualmente os destrua Simples plano assim Ninguém mais Poderia sobreviver Após ele Dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã-dã É que eu sou o chefão final, com uma música cruel Dan Dan Dan